Bem-vindo ao seu próximo destino de tranquilidade e lazer. Uma oportunidade única no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. Descubra esta exclusiva Casa Térria, com quatro quartos, incluindo uma suíte, dois banheiros e uma ampla sala de estar que promete ser palco de momentos inesquecíveis. Cada espaço foi cuidadosamente pensado para oferecer conforto e funcionalidade, sem abrir mão do estilo e da sofisticação. No exterior, uma ampla varanda e uma piscina privativa de 10 metros por 5 metros aguardam por você e sua família, oferecendo um ambiente perfeito para relaxar ou entreter. A apenas 300 metros do mar e a 10 quilômetros do centro da cidade, este imóvel não é apenas uma casa, é um investimento no seu futuro. Descubra hoje o que a vida reserva para você no litoral norte de São Paulo. Descubra hoje o que fecha hoje noية na cidade, 10 quilômetros do centro da cidade, no seu super hotel, 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 área da cidade,